Galera, rapidão aqui no começo do vídeo, queria dar um recado pra vocês, estou fazendo uma rifa lá no canal Force Games, tá, do Xiaomi Poco X4 Pro, né, que vocês estão vendo na imagem aí, ou R$ 2.500,00 no Pix, tá, o valor da rifa é de R$ 10,00, e por que eu estou fazendo essa rifa, galera? Pra quem não sabe, na virada do ano pra agora 2022, eu peguei essa nova gripe, fiquei 5 dias sem voz, absolutamente sem voz nenhuma, fiquei 7 dias sem postar vídeo no canal, e vocês sabem que o YouTube não perdoa, e com isso tudo, galera, eu acabei fazendo umas dívidas aí, comprando remédio, comprando algo que eu não podia, achando que o YouTube não ia ser tão cruel comigo, mas foi, então eu peço a ajuda de vocês pra estar comprando uma rifa, quem puder me ajudar, vai ajudar bastante, valor da rifa é de R$ 10,00, Se você comprar 5 rifa, e me mandar o comprovante, que tem um WhatsApp aí, tudo certinho na rifa aí, eu vou estar dando dois números a mais pra você, você compra 5 e leva 7, beleza? É pra poder me ajudar, quem puder me ajudar, conto muito com o apoio de vocês, e já fico muito grato também, beleza? Valeu, fiquem com o vídeo. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal, estou de volta com Strange Deep pra vocês, continuando a nossa saga de sobrevivência em alto mar. Se você tá curtindo essa série, já peço que você vá agora aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, fechou? Bom, no vídeo de hoje a gente precisa ir em outra ilha, coletar recursos, tá? Já deixei umas carnes aqui temperando, na verdade temperando não, cozinhando né, tá assando, aquele churrasquinho de peixe maravilhoso, Muita gente não gosta, mas eu gosto muito, e vamos ver aqui como que tá a nossa plantinha, já deu fruto? Ah não, não deu não né, cara a água se manteve bastante, a água não tá secando como secava antes, a água secava muito mais rápido né, E eu também tava editando o vídeo e eu percebi, falei, nossa eu já tinha uma corda de couro e tinha uma outra por aqui, e eu procurei e achei bendita né, então vamos lá, o que que a gente precisa pra fazer o outro machado? Galera, vou mostrar aqui pra vocês ó, a gente precisa do machado em si que a gente tá, e também de uma stone brick, de uma faca, ou seja, o material que a gente mais precisa mesmo, e a gente precisa muito, é pedra e um matinho por enquanto tá? Tá? Esses são os que a gente mais vai precisar, tá galera? Então vamos lá, eu já vou me reabastecer aqui com água, ok? Porque é insano, essa viagem vai ser insana galera, e agora eu preciso pegar um alimento, só não sei se a carne já tá pronta né? Ó, a carne aparentemente já tá pronta, eu vou comer mais uma aqui, vou apagar o fogo, agora vamos pegar a nossa embarcação porque o dia passa muito rápido, ainda mais quem tá a meriva que nem eu né? Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá pra aquela ilha lá, e eu não sei nem qual que eu vi, se foi aquela ali ou foi aquela véi, agora eu tô perdido, tô perdidaça agora tá? Não, não era pra sentar não force, peraí, peraí, vem aqui, eita, pega esse negócio aqui cara, aí pronto, pronto, agora vambora, vamos ver se vai dar pra gente remar agora É, tá meio complicado, será que vai dar cara? Tá meio diferente isso aqui né? Vambora Meu amigo, ele não dá ré o cara véi, ele não dá ré, mas vambora, vamos puxar essa embarcação pra cá, pra alto mar, pra gente ir lá na outra ilha tá? Ir com o bote salva-vida não é legal, não é legal, porque os tubarões judiam a gente no meio do caminho, você não pode parar de forma alguma, só tem que ir, tem que ir, tem que ir tá? Então eu vou naquela ilha lá, espero que eu não me perca, então bora, e eu espero também que não chova meu amigo, porque eu com um bote desse, pegar uma tempestade dessa, eu estou perdido né? Então vambora, partiu, vamos lá naquela ilha, creio que lá, que pela informação não é a ilha que a gente veio, creio que aquela ali foi a que a gente começou tudo né? Onde tudo começou, então partiu, vamos pra aquela ilha lá, e ver se encontramos alguma coisa Gente, por incrível que pareça, nenhum tubarão atacou a gente no caminho, maravilha, ótimo, ah, não acredito véi, esqueci as, ah, cara, eu esqueci os trecos pra trás véi, tomara que aqui tenha baú Larguei os baú pra trás, adiantou alguma coisa? Na dica de nada Poxa vida véi, que vacilo que eu dei agora hein, vou deixar meu bote aqui, tá, pega aqui a ancorazinha, ah, tá muito baixo? Vamos pra beira do mar mesmo, pra beira da praia, pronto, vamos lá, vem pra cá Olha aí uma pedra aí já, ó, é uma pedrinha, eu quero pedra, pedra, pegar as pedra Ah, não acredito que eu fiz esse vacilo galera, o que eu mais precisava eu deixei pra trás Aí pronto, guardei o negócio aqui, ah não, tá aqui, tá aqui guri, tá aqui, uh, maravilha, show de bola Eu vou pegar esse aqui, não, não vou guardar ali por enquanto, tá, vamos ali correndo, ver se tem mais baú ali Se tiver mais baú, é mais chance da gente levar mais coisas pra casa, tá, como eu disse pra vocês O que eu preciso por agora é muita pedra e, e, cadê, cadê, cadê o baú daqui? Ih, não tem baú aqui não, velho Rapaz, tá escasso, acho que agora por ter essa opção da gente poder fazer o baú Acho que tá meio escasso esse negócio do, de ter baú em qualquer lugar Antes tinha baú em qualquer lugar galera Qualquer lugar que você ia tinha um baú E não tem mais Isso é ruim Isso é ruim Aqui tem, ó, aqui tem Deixa eu ver o que que tem dentro, primeiro Tá, mais uma lanterna, mais uma bússola Tô de bola Ó, a gente, a gente vai pegando esses baús assim Logo logo a gente já vai ter, é, os materiais necessários Olha isso, já vai dar pra gente fazer o nosso arpão galera Ó, bússola eu já tenho uma Vou até jogar fora Ai, a impressão minha aumentou o slot Dentro do baú Maravilha, esse aqui eu vou levar Vamos ver o que que eu encontro mais por aqui Bom, a minha, a minha machadinha, né Ela ainda está em 60%, então eu não vou criar outro agora, tá gente Porque é bom você deixar pra criar outro bem, quando ela tiver com a durabilidade, a durabilidade bem pequena Porque aí você consegue criar uma nova e ter a durabilidade de 100% Aí você economiza material, tá Material e tempo Vamos lá, vamos pegar esse aqui, o matinho também Fazer o limpa nesses matinhos aqui Tudo que der pra gente pegar dessas folhas de fibrosa aqui é essencial pra nós, tá gente Pegar mais pedra, né Quando tiver pedra aí a gente vai pegando Deixa eu ver, pedra pra cá não tem Pra cá tem Beleza, vamos pegar esse aqui Mas essa pedra não é um negócio muito bom de se achar, né Lá na nossa ilha nós tem um montinho lá que dá pra quebrar na picareta A picareta é um negócio que a gente não consegue fazer agora, tá gente Tá, beleza Aqui tá tranquilo, dando uma bisoiada pelo ambiente Vamos ver aqui, pegar mais recursos aqui Aqui, ó Esse Esse aqui pode pegar o quanto puder Pegue à vontade Boa, vamos pegar mais esse Isso aqui tem bastante, hein Cara, tá tendo bastante metal, velho Não tinha tanto metal assim antes com fartura em abundância, né Não tinha Eu vou colocar lá naquele baú Porque tem essas madeiras aqui também Essas madeiras também dá de fazer, dá de se fazer Só esse metal aqui que não Ah, tá Já limitou aqui um pouco, né Limitou já um pouco a situação aqui Ó o tubarão Ó o tubarão andando aí Vamos lá Eu nem entrei nem pra dentro ainda, hein, família Só aqui já peguei quase o essencial Aqui, ó Um matinho Então vamos lá Vamos guardar essa madeira ali E esse cara ali também, tá O que mais a gente pode guardar aqui Cara, o seu eu não vou levar Tenho medo de não levar essa fita adesiva E depois não achar ela Porque eu não sei como que tá a questão do game, né, galera Como que tá o questão de loot, né Se mudaram realmente alguma coisa, entendeu Vou guardar essas pedras aí Pra gente conseguir levar o máximo possível Olha a tempestade de vinho, galera Olha a tempestade de vinho Pode um trem desse? Não pode, né Mas tudo bem Vamos lá Vamos coletar tudo que puder aqui Ainda bem que não tem animais, né Hostis aqui nessa ilha Aqui tem yuca, galera, ó Maravilha Maravilha Já vamos levar mais fibra pra nós Muda Ok Pra gente plantar depois A hora que nós tivermos o nosso farm de yuca lá Aí a gente vai tá mais tranquilo, né Vamos tá mais tranquilizado Não tem nem um pezinho de fruta por aqui dando sopa Ó, mais um pé de yuca aqui, ó Põe aqui quando cai perto desses matos assim, ó Você perde algumas São cinco em cada pé Vamos pegar a muda também Não vamos deixar nada pra trás, não Pega esse aqui também Ok Já vamos guardar o que a gente tem aqui Colocar nesse Esse aqui só tá pedra Então vamos colocar nesse aqui Por enquanto eu vou manter aquele ali na minha mão, tá Vou manter na minha mão Esse aqui Colocar esse aqui também Acorda Ô, pra que que eu trouxe a enxada, véi Só pra ocupar slot A gente não olha direito as coisas Sai nas pressas, né Com medo de não conseguir voltar pra casa Porque, ó, a hora São meio dia A gente precisa voltar antes do anoitecer pra casa, tá, gente Esse monte de pedra aqui, ó Tem bastante, cara Esse aqui já vai ajudar a gente um pouco Não vai ser o suficiente Mas já vai ajudar, tá E tem outras embarcações por aqui também Creio que a gente vai encontrar mais baú aqui, tá É isso que eu vou ver agora O ruim é O tempo fechou Tem que usar a lanterna Pra iluminar o chão Pra ver se não tem aquelas plantinhas venenosas Aquela estrela venenosa Entendeu Não cair em armadilha, tá, gente Tá, vamos pegar Galão de combustível Boa A gente vai precisar depois Vamos naquele lá, ó Rapidamente Antes que o tubarão apareça E ele tava por aí Agora, hein, rudeando Cês viram? Caiu um negócio do céu, véi Cai, hein Não vou querer Ô, o tubarão parece que sabe Quando a necessidade da gente, né, véi Ele só aparece na hora que não Não é pra ele aparecer, véi Só aparece na hora que não é pra ele aparecer Ô, caiu um negócio ali, galera, ó Caiu um treca ali, bicho Será que o tubarão vai deixar eu pegar? Bem difícil, hein, véi Ai, agora lascou, família E o medo de ir lá agora? A embarcação é grande, hein, tio A embarcação é grande Será que a gente corre esse risco, galera? Cara, mas voou longe o negócio ali Olha lá, ó Embarcação lá Ó, o tubarão tá por aqui na área Quer ver, ó Vou dar só uma ida Tô com medo, véi Eu tô com muito medo, família Corre É O tubarão vai quebrar o nosso rolê hoje Mas tudo bem Peguei uma caixa aqui Já é o suficiente A hora que a gente tiver mais armado Ele vai ver O quanto se faz uma canoa Ó, o binóculos eu quero Esse aqui eu não quero Esse aqui eu também não quero Que tem lá perto de casa Esse aqui eu vou largar aqui Não tem como, né? O tio Force gosta de se arriscar Né mesmo? É, ué O tio Force gosta Ele gosta dessas coisas Agora eu tô aqui Ilhado O tubarão Danado, véi Olha isso, véi Que bicho sem vergonha, véi Olha que bicho sem vergonha Acabei de chegar aqui Só deu tempo que eu dou uma mergulhada ali Ele já apareceu, galera Ele dá uma sumida assim por um tempo Depois ele volta, esse danado Hum, cara E agora? O que que eu faço, hein? Eu queria ir ali, véi Se ele rudear, eu vou lá Se ele rudear, eu vou lá Se ele rudear, eu vou lá Ah, dá tempo Bora, bora, bora Bora, bora Bora Pô, garotinho Perdeu a viagem O tubarão Tá, boa Coletando os baús aqui, galera Lá tinha baú, né Ah, véi Aquele baú que caiu lá, véi Que eu não vou conseguir pegar mais O baú lá já era O tubarão foi pra lá Ele vai dar Se ele dá a volta no navio Ih, tá anoitecendo Precisamos voltar pra casa Bora Ai, eu pulei em cima dele Que sorte, véi Nossa, acho que ele nem viu Ó, ó, ó o perigo aí, ó Ó o perigo Acho que ele nem viu, cara Deu certo Deu boa Vamos voltar pra casa, galera Tem que voltar pra casa Senão a gente vai ficar ilhado, tá? Quer saber? Eu não vou voltar pra casa, não Tá? O dia passou muito rápido A gente vai chegar de qualquer forma De noite em casa Então vamos nos preparar Pra ficar por aqui mesmo, tá, gente? Porque eu preciso pegar Essas folhas de palmeira Já que eu tô com bastante baú Vou aproveitar e vou levar Essas folhas de palmeira pra casa Por quê? Pra fazer água, gente Se eu ficar usando a fibra Pra fazer os dois Aí eu não vou dar conta Então eu vou levar Pra fazer água, tá? Então vamos fazer já Uma fogueirinha aqui pra nós Beleza? Pra poder iluminar a nossa noite Ah! E aqui, se eu não me engano Vem esse cara aqui também Ele já ajuda a iluminar Né? Então como que... Aí, beleza Já deixa ele aí caidinho aí, ó Perto do fogo Isso aqui já vai ser Uma iluminação pra nós já Lamparina Legal É... Deixa eu ver o que mais Que eu posso pegar Pra mim fazer aquele negócio ali O acendedor É... São dois sticks, né? Vamos pegar mais um Vou pegar mais um Vamos procurar mais um por aqui E aí a gente vai fazer uso Do nosso machado, né? Será que vai dar pra levar Todos os baús embora? Aí é uma pergunta difícil, né? Tá, vamos fazer esse acendedor aqui Já vamos deixar ele aqui Próximo da fogueira Ok E agora a gente precisa Construir Uma cabana de sobrevivência Pra nós, né? Que vai quatro negócios E agora a gente vai Derrubar um pé de coqueiro Aqui eu vou fazer o limpo A parça pode ter certeza Que aqui eu vou limpar Essa folha de palmeira aqui Ela vai ser a única Que eu vou quebrar ela, tá? Por que ela vai ser a única? Porque se eu não me engano Dá pra guardar no baú A folha é completa É um pequeno bug que tem E eu não sei se eles consertaram Eu não testei ainda, tá? Beleza Pronto Perto da fogueira, meu querido De costa pro mar Pra longe da maresia Aí, ó Pronto Já estamos Já estamos bem Vamos acender o foguinho aqui Ok Pega esse cara Põe mais pra cá, né? Porque a fogueira vai iluminar aqui Então esse aqui ilumina pra cá Beleza? Bom, galera Eu não vou dormir agora Eu vou coletar alguns materiais Derrubar alguns pés de coco E coletar as folhas Pra gente levar, tá? Vamos tirar algumas coisas Que a gente não vai pegar Deixa eu ver aqui Aquela bateria Eu acho que ela vai ser essencial A gente tá levando ela Esse cara, ele cabe aqui Se eu não me engano Nesse outro baú É isso Nota organização em primeiro lugar, né? Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Lanterna vem pra cá Pra abrir mais um slot Eu consigo carregar até quatro lanternas Na mesma mão Então Eu prefiro ficar com as quatro na mão aqui Vamos ver aqui Vamos ver esse Ok Aqui não Tá Mais um galão de combustível A gente pega E guarda junto com esse Pronto Liberar espaço Tá, gente? Motor Esse aqui eu não quero Porque lá já vai ter Né? Lá a gente já tem Comida A gente Vamos deixar Cabe ali? Será que cabe mais um aqui? Essa comida eu vou comer ela, tá? Com certeza Vai ser bem usada Esse aqui Pano Por agora não Esse motor também Eu não vou levar agora não Essas paradas aqui Eu vou deixar Então vamos lá Vamos deixar esse motor aqui Vou deixar esse cara aqui Esse pano também Vamos focar No essencial No principal Esse cara aqui Dá pra colocar em outro lugar, né? Fita adesiva Pronto São quatro, né? E cada um que vai caber Bom Cara, bússola Aqui a gente tem uma aqui dentro Já vamos colocar junto Guardar espaço Nunca se sabe Onde é que vai poder usar isso aí Essa arma aqui Sinalizador Também não adianta pra nada É isso Tô com os baús Tô de bola Vamos pegar esses dois aqui Já coloca junto ali logo Ainda tem você, né? Coloca aqui logo Pronto Baú cheio Esse baú aqui cheio Agora Mão na massa Vamos trabalhar Bom, galera Se liga só Na quantidade de folhas Que eu peguei Um ali Eu errei, tá? Esse eu errei Mas beleza Não dá nada não Vamos levar assim mesmo Valeu tanto de folha Que a gente consegue levar Isso aqui Pro nosso sistema de água Vai ser Ideal Vai ser Perfeito, tá? E Eu ia dispensar essas folhas aqui Porque eu cortei errado Mas vou deixar quieto Bom O meu machado Ele já tá quase acabando Tá? Tá em 12% Então o que eu vou fazer agora Já que a gente tem que utilizar ele Pra fazer um novo A gente vai pegar a corda Cadê ele aqui? É Corda, aquele negócio ali Mais um stone brick, né? Eu nem sei se tem mais pedra por aqui Mas se não tiver Não dá problema não A gente pega a que tem aqui, tá? Vou pegar uma dessa Vamos fazer essa camarada Será que vai fazer Eu tinha pedra no inventário, velho Tinha mais pedra no inventário A guarda tão estranha aí Beleza É E agora a gente já pode fazer um machado novo, tá? Fazendo um machado novo Olha só 100% de durabilidade Economiza material, galera Tá? Que horas são agora? Tô com muita sede Com que aqui tem alguns pezinhos de coco A gente não pode muito Usufruir disso aqui Que resseca E o cara acaba passando mal Ele pode ficar com a sede Meio que desnecessária, sabe? Deixa eu ver aqui como que encheu Encheu um cadinho Tá? Falta pé de coco, galera Já fiz o limpo aqui Eu fiz o estrago Então vou acabar de coletar tudo isso aqui Pela manhã A gente só pega a nossa embarcação E vai embora Bom, galera Trabalhamos bastante Fiz mais um limpa Aqui pela ilha E... Não encontrei mais nada interessante Agora cadê minha lamparina? Tá aqui Ah, deixa aqui Deixa eu fazer uma revisão Rápida aqui, né? Aproveitar que sobrou Alguns slots pra nós Sobrou não, né, véi? É porque a gente precisa levar Essa bausada toda São quatro slots que eu tenho aqui Não, eu preciso de mais slots Ou seja, vai ter algumas coisas Esses troncos aqui Eu não vou levar todos, tá? Então desculpa, meus queridos Vocês vão... Vão me desculpar, tá? Vocês vão ficar aí Não vai dar pra levar vocês agora Nessa viagem, não, tá? Vocês ficam por aí, beleza? Bom, lembra daquele rango Que tava aqui? Cadê ele? A gente vai comer ele agora pela manhã, né? Tomar de café da manhã Então vamos lá Olha aí, galera Como que esse rango Ele ajuda demais Pra quem vai sair longe Vai velejar Ajuda bastante, tá? Então vamos pegar aqui Alguns itens Vamos guardar nesse baú Pra sobrar bastante espaço Lanterna e tal Deixa eu ver esse outro aqui também A gente guarda aqui Pra ficar com Espaço em mãos livre Tá, gente? Pra gente tá levando Tudo isso aqui, ó Tudo isso Numa boa Tranquilo e calmo Bom Aqui não tinha mais nada Pra nós não, galera Ó, dá pra levar uns troncos ainda, ó Tem que deixar um slot Ali pro carinha, né? Óbvio Pronto É isso Agora a gente pode ir embora Pra nossa ilha, né? É aquela lá, né, gente? É aquela lá, né? Não me faça ficar perdido Agora não É que a gente veio pela... Nossa, mano Eu já me perdi Acho que é aquela lá mesmo, galera É, aquela lá mesmo Mano, vocês... Tá tendo uns barulhos diferenciados nesse jogo Tá tendo uns barulhos diferenciados Estranho Ah Vai falar que agora Meu Deus, mano Tá, vambora Vamos voltar pra casa Né? Pra nossa casinha É, lá mesmo Aquele navio vai ser o nosso ponto de referência, família Ah, não acredito que eu vou enganchar nessa pedra Não acredito Ah, que pedrinha danada, véi Ah, não acredito que eu fiquei preso numa pedra, bicho Mas vai dar tudo certo, galera Conseguimos pegar o suficiente ali Não tinha tanto matinho Mas por essa noite a gente ter ficado aqui Já deve ter nascido mais algumas fibras lá na nossa ilha E esse negócio de levar as palmeiras é essencial Porque a gente usa ela pra fazer água, tá? E ela é usada poucas vezes em outras receitas, tá? Bem pouco mesmo Ixi Esse ali fura o bote, véi Esse cara aí fura o bote É um tubarão espada, véi Tá doido, sou Vambora, vambora, force Vambora Não dá moleza pra esses bichos, não Cadê ele? Passou por ali, eu acho, hein Deus é mais, cara Cinco dias, né? Dias sobrevivido Cinco Cinco dias de sobrevivência Galera, imagina A nossa casa Lá em cima Aí a gente faz uma estrutura E levanta mais um galinho E coloca Uma lamparina lá na ponta Pra ser o nosso ponto de referência, tá? Pra ser, tipo, pronto no olhar e falar É ali que eu moro É ali que eu moro Eu marquei, né? Mas esse navio ali é o melhor de tudo Esse navio ali do boss final Da parte final Vai ser o melhor de tudo Não é boss, tá, gente? Falei errado Não tem boss ali, não Então vamos lá Vamos pegar aqui Vamos guardar esse cara aqui Ok Opa Não deixa o bot pra trás não, fi Vem pra cá Tá maluco Esse bot aqui, ó Beleza, galera Chegamos em casa Sam E salvos Nossa Glória a Deus Deu tudo certo Vamos lá Vamos descarregar aqui A nossa carguita, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 baús total Que a gente conseguiu pegar, né? Deixa eu ver onde tá Nossas coisas aqui Nossas ferramentas Que a gente guardou Tá tudo aqui, ó Ó, tá tudo pra minha mão E vamos ver Já temos uma frutinha Guri, ó Já dava pra comer? Dava Mas não vou fazer isso, né? Já vou fazer uma Outra aqui Já logo do lado Cadê a enxada? A enxada tá na minha mão Tô viajando, velho Agora tem um lugar aqui Que tem as madeiras aí, ó Dois desse Já vamos fazer Mais um cara desse aqui, ó Será que cabe aqui? Cabe? Bonitinho ainda, ó Pronto A gente já pega, ó É... Nessa plantação de yuco Eu tava pensando Pra não atrapalhar tanto, né? É... A gente pode fazer Do outro lado da ilha Aí, ó Os matinhos já cresceram A gente pode fazer Tranquilo e calmo Do outro lado da ilha E aqui as folhas, galera A gente vai usar Para... Encher ali O nosso reservatório De água, né? A folha tá... Preciso separar Esses trecos Tudo certinho Aqui, ó Vamos pegar... Não, aqui eu vou pegar Essa que já tá cortada Essa aqui E essa aqui, ó Pronto Essas já estão cortadas Essas folhas aqui A gente vem aqui Cada pack daquele... Cada quatro ali Cada um, né? Palmeira Cada palmeira Vem com cinco, tá, galera? Aí, ó Maravilha, gurisão Só colocar todos Para encher Que sede A gente não vai passar Tão cedo Porque nós tem Muita folha Muita folha mesmo Vamos ter que aguar Esse carinha Que mora logo ali Ah, galera Agora a carne estraga, ó A carne, ela estraga Agora Eu que não vou comer Isso aqui, véi Vou comer nada Vamos deixar por aqui Para os tubarões comer, ó Olha as mosquinhas Andando em volta Pronto Pronto Deixa aí Para os bichinhos comer Quero ver Mosca dentro da água Pronto, galera Já coloquei Meio canteiro de água Meia água, né? Vai chover agora Então isso é bom Isso é maravilhoso Mas é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Essa sobrevivência hoje Foi insana E no próximo episódio Vamos dar continuidades A construções A gente vai começar A construir algumas coisas aqui Principalmente Ferramenta O que eu quero estar fazendo Já essa picareta Para a gente conseguir Coletar argila E coletando argila A gente já vai fazer Esse fogão aqui E mais esse Olaria, tá? Para a gente começar A fazer algumas coisas De tijolos, tá? De tijolo Aí a gente vai fazer Uma base ali No meio do mar Porque já que eu posso Ir até ali Eu vou aproveitar E vou construir A ideia de fazer A casa por aqui Já mudou, tá? Eu tive uma pequena ideia De pegar aqui Essa meiuca Fazer uma passarela Fazer um quadrado Ali um 4x4 Construir alguma coisa Ali Tá? Ali É tipo barco Esses coisas Vai ficar tudo ali No cantinho E a nossa casa principal Vai ser em cima da árvore Mas isso quando a gente tiver Muito recurso Beleza? Galera, curtiu o episódio? Então deixa o seu like Comente aqui o que você achou Dê a sua opinião Fale aí O que eu posso estar fazendo Nessa série E você que não é inscrito Se inscreva Tá? E convide um amigo também E vamos bater 10 mil inscritos Nesse canal Até o final do mês Fechou? Então é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais